Olá turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula! Vamos iniciar fazendo a nossa oração? Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e falar com Jesus. Meu anjinho, meu amiguinho, me leve sempre ao bom caminho. Ó Jesus, me abençoe. Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir! Hoje é sábado, dia 11, do mês de setembro do ano de 2021. E a nossa data escrita ficou assim, sábado, 11 de setembro. Vamos ver os dias da semana? Ontem foi sexta-feira, hoje é sábado e amanhã será domingo. Vamos ver também os meses do ano? O ano tem 12 meses. Já estamos em setembro, o nono mês do ano. Agora é com você! Olha aí da sua janela como é que está o tempo na sua cidade. Está ensolarado? Nublado? Ou está chuvoso? Adorei iniciar a aula com você! Agora você irá continuar realizando as atividades que o professor ou sua professora te enviou. Beijinhos especiais e bons estudos!